Uma copa, umaветa Oh, yeah! Ooooooo! DJ, eu vou lá na torre, né? Shack, 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 shack. Eu não tô com o meu topo, ok? Já tô com o meu topo. Eu não tô com o meu topo, eu tô com o meu topo. Shack, shack, shack! Shack, 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 shack. Don't be down. É o Vai! É cuidar da lontar! Vi que bodily manda aquela sombra, né? Tori! 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 DorisB невill ele haha. E voce isso, du Knight? O que é isso? 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 O que é isso?